Flaco Eu me enamoré, ayer a Barrete Eu me enamoré, ayer a Barrete E uma mochicita, tive mala sorte E uma mochicita, tive mala sorte Tive mala sorte, e uma mochicita Eu me enamoré, ayer, ayer Estas são as notas A conexão estadificou E uma mochicita, tive mala sorte E uma mochicita Esa mochicita, não me queria nada Esa mochicita, não me queria nada Não me queria nada Esa mochicita E uma mochicita, não me queria nada E uma mochicita, não me queria nada Música Música Y yo nunca vuelvo aunque ella esté sola Y yo nunca vuelvo aunque ella esté sola El hombre cuerno lo subió a la gloria El hombre cuerno lo subió a la gloria Lo subió a la gloria El hombre cuerno O sea que es rápido el hombre cuerno lo subió a la gloria Régory Blanco Escucha, escucha Cúpate la calicia, la tormentosa Véjala Mendoza, mendoza Y yo nunca vuelvo a la gloria Juega la tormentosa Calicia la viejo El hombre cuerno lo subió a la gloria Óyelo ahí, Régory Ay, ay, ay Ahí sí, negro Vamos a beber Pero para beber, negro Vamos a invitar a nuestro hermanazo Rapi de los Santos Ese sí bebe, negro Y puro Vamos bebê, vamos bebê Vamos bebê Vamos bebê, vamos bebê Vamos bebê, vamos bebê Tô mais bebê, a bebe Rosa doida, bebe Rosa doida, bebe Gregório Blanco, bebe Con cuidado bebê Vamos bebê Oye, vinte braços, borrachos, e não me acuesto, pô, e não me acuesto. Vamos beber, 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 vamos beber. Vamos beber, 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 vamos Finalizada, agora vem o saludo, o Arimango e o compadre. Arimango e o compadre. Arimango e o compadre. Arimango e o compadre.